O Cidão é a equipe, ela vinha de dois tropeços em casa, pela Liga Nacional e meio que estava devendo isso para a torcida. Hoje foi o dia de deixar a rapaziada e feliz na arquibancada, né? Não, até porque, Giba, nós viemos liderando a Liga Paulista, dos 21 pontos conquistados na Nacional nós temos 15 fora e dos 4 jogos em casa ganhamos 2 e perdemos 2. Então, nós não temos o hábito de perder em casa, né, contra qualquer adversário. E eu sabia que o Quirim poderia vir em uma situação um pouco abaixo do normal em função do que eles fizeram recentemente, sul-americano, maratona de jogos, só que foi o que eu falei com os meus jogadores, não tem que preocupar com isso. Com todo o respeito que eles merecem, vamos jogar o jogo e nós precisamos fazer isso por nós, pela torcida, fazer o emocional voltar legal para os jogos em casa. Temos agora, sábado e segundo, duas pedreiras que podem nos garantir a classificação para a outra fase da Liga. Então, realmente, era um jogo muito importante para esse aspecto, recondicionar o emocional, refazer tudo, porque nós não podemos, tudo que temos feito de boa campanha, em função de dois jogos, perder. Então, realmente, foi isso, o time foi muito bem, soube conduzir o jogo, fazer o jogo até que o Quirim gostaria que fosse feito, mas deu velocidade e veio o resultado. Hoje, o que deu certo, principalmente para sair com essa vitória elástica? Eu acho que foi não errar, acho que foi o principal. Nós temos, como eu tenho uma equipe muito habilidosa, ela dá muita bola para o adversário e, consequentemente, o adversário tem essa possibilidade de ir no contra-ataque, de fazer gols. E eu cobrei muito deles isso hoje, que eles não errassem, porque como é um jogo de alto nível, quanto menos você errar, mais a chance de vitória você tem. Eu acho que foi um grande detalhe, porque o resto dessa equipe sabe fazer. Mesmo a gente tendo errado muito contra-ataque, nas roubaras de bola, o goleiro Linha aproveitou pouco. Eu acho que o errar menos durante o jogo foi o diferencial. Tem quem sabe jogar e também deixa o adversário jogar, né? Ah, isso é muito bom para o futsal, para a modalidade, para quem assiste, para nós que trabalhamos. Eu, particularmente, sou meio suspeito para falar, porque eu gosto de jogo para frente, eu não gosto muito de postura tática defensiva, eu gosto de passo para frente, de jogo para frente. Então, quando eu vejo um jogo assim, eu sou o primeiro a deliciar com isso. Falar com o Betão, hoje enfrentando o irmão dele, que não está aqui para se defender, de repente amarelou, está no banho, jogar contra o irmão, qual é a sensação, Betão? É, depois da minha volta, né, para o Brasil, eu joguei junto, né? Então, eu não tive essa sensação, gostosa, né, ver que ele está muito bem aqui jogando, com o seu grande futsal, né, que todos conheciam, né, que não teve tantas oportunidades no Corinthians, e aqui está tendo, a gente estava demonstrando. Ah, felicidade, né, dois irmãos juntos, assim, jogando, nessa liga que é tão difícil, né, fico feliz por ele. Hoje ele saiu vencedor, né, mas deixa para a próxima, quem sabe, na próxima da liga aqui, nós vamos voltar aqui e ganhar deles aqui. Não rola o puxão de orelha dele em casa? Não, não, deixa ele ganhar, porque ele está novo, ele tem que ganhar algumas ainda, mas na hora que apertar, aí vamos ver, aí eu brinco com ele, mas parabéns para ele, para a equipe da Intel de hoje, foi grande vencedora, estamos nos jogos aí, muita correria de jogos, mas não é desculpa, hoje eles foram melhores e parabéns para todos. Legenda Adriana Zanotto